...ares a oito ali para o brasileiro nesse round, pelo domínio amplo, por ter chegado várias vezes perto do finalização. Vamos ao terceiro e verdadeiro round dessa que é a quarta luta da noite, categoria Pejo-Losca. Estamos na penúltima luta do carrinho preliminar. Brasileiro Wilson, desde calção amarelo, calção preto e o Kassasaki. ...a nossa, bem ativos. Essa foi a tônica do combate, tem que ter cuidado com esse ano pelo Sasaki. Como bem diz o treinador do Wilson, não pode se emocionar na frente do brasileiro, né? Tem que fazer a estratégia, perdão, na frente do japonês. Já deu o Sasaki na grávida, tá aí? Você é um gol para derrubar o Wilson. Conseguiu afastar bem, jogou o joelho ali, um jet para cima do Wilson Reis. Calança a cabeça, esse movimento, chute fica na guarda. Chuta para dentro o Wilson. Mais uma vez o outro, o Sasaki está esperto nesse bola de olhada no Nuka. Sai do raivação do brasileiro. Se movimenta, tenta entrar ali no cockpit, né? Na curta distância, o Wilson Reis para tentar derrubar o Sasaki. O Sasaki vem trabalhando bem, o jab, e ajoelhadas nesse terceiro assalto. Chuta alto, estala na guarda, no rosto do Wilson. Chuta por dentro. Olha, entrou a bomba, hein? Entrou a bomba do Wilson. Explodiu no rosto com o Sasaki, que encaixou muito bem, igual. Feito o jab, vai para as pernas do Nuka. Nuka se defende no primeiro momento. Está bem posicionado para derrubar o Wilson Reis. Você vê como é importante para o lutador ouvir o Corny, né? A clareza que o Corny está vendo a luta do lado de fora. Ele fez exatamente o que o Godoy e o Guilherme falaram para ele. E a luta mudou inteiramente de figura. Depois do primeiro round ali, metade do primeiro round dura, ele simplesmente está dominando inteiramente a luta, mexendo bem a cabeça, não deixando o japonês conectar os golpes retos, o Jiruban com facilidade, e o Chão fazendo as transições sem problema algum, pegando as costas dos japonês com tranquilidade. Os japonês com tranquilidade. Passamos da metade desse assalto. Agora ganhamos de dois minutos e meio. Continua a grampeada nele, o Wilson. As pernas cumpridas, Sasaki. Aí o Corny erudiu sem pedido para jogar o joelho na coxa do Luka Sasaki. Ele desistiu da posição. Vem para cima, Sasaki. É fechadinho. É impressionante a diferença de tamanho, Sasaki. Muito alto para a categoria peso do rosto. 1,77m de altura. Juntando com o Wilson, tudo muito bem. No tempo perfeito, o brasileiro foi nas pernas do que a Sasaki botou para baixo. Na hora que o Sasaki jogou direto, o Wilson foi igual. Amigo, olhou ali bem antigo nas pernas dele e colocou a luta no chão. Agora é o seguinte, Alonso. 1 minuto e 15 é ficar por aí, meu amigo. Olha, chegando mais uma vez, ele tentou catar gatando o japonês de frio. É, encardido o Sasaki. Agora, olha, capitalizou muito bem. Uma mudança de posição, Sasaki. Vem para pegar as costas do Wilson. Colocou um cancho. Tem um minuto para trabalhar o japonês aí a posição. Vem para tentar finalizar, hein. Vem para tentar finalizar o Sasaki com o Sasaki. Uma reviravolta incrível. Está com o triângulo fechado no corpo do brasileiro. Trabalha a controvelada. Mais uma. Vem punindo o Wilson Reis ali no solo. Wilson fechadinho, se defende. O árbitro está pertinho ali ligado para ver se essas controveladas são legais. Joga agora a mão esquerda no rosto do Wilson. Tem que segurar a onda, né, Marcelo? Se quiser levar esse combate até o final para a decisão, tem que segurar a onda nessa investida do Sasaki. É, até para aquilo que a gente falou, né. Terminar com moral aí nessa luta enquanto que está o direito de juntar com o cinturão. Dez segundos finais. Se defende, segura as pontas do brasileiro. Está com o triângulo fechado, o Sasaki. Termina o terceiro assalto, termina a luta com o japonês numa posição de superioridade. Os dois se cumprimentam bacana nesse fair play. Os atletas profissionais, Marcelo Alonso. Uma reviravolta ali, um scramble, né, como a gente chama na luta de solo. O Luca, que não é bombo nem nada, girou muito bem. Foi para as costas do Wilson Reis. Foi para as costas, mas não foi o suficiente para virar o round. O Wilson Reis já estava conectando melhores golpes, tinha derrubado. Eu acho que foi mais um descuido do brasileiro, né, sem querer tirar os méritos do japonês. Foi também dois terceiros rounds para o brasileiro. Era 10 a 9, o primeiro, 10 a 8, o segundo, e mais um 10 a 9 aqui para o brasileiro no terceiro round. Era um trampo em idade do Wilson Reis. E acho que, vamos ver, né, vai depender do Danalad. Acho que conquistou a chance aí, de repente, de disputar o segurão com o Dimitri Johnson. Aí deu para ouvir o Wilson Reis, mandando um abraço aí para a galera. O Wagner, seu irmão, é o Wagner Reis, fazendo aniversário hoje. Um abraço aí para o Wagner Reis, irmão do Wilson Reis. Com certeza está roendo as unhas a essa altura. A gente fica nervoso assistindo luta de brasileiro. Imagina os familiares dessa galera aí, dessas ferras. Pessoal de Serra do Mel, Rio Grande do Norte. Nós estamos lá no Paraguai, curtindo aqui o Cobat. Manaus, com o Amazonas. Vila Velha, Espírito Santo. Niterói, Rio de Janeiro. São Paulo, cidade de São Paulo. Serra do Mel, Rio Grande do Norte, já falei. Todo mundo ligado aqui na transmissão do UFC 218. Estamos aguardando o resultado oficial dessa que é a quarta luta dessa noite. Sabadão, agora meia-noite, 28. Estamos mergulhando madrugada dentro dessa transmissão do combate. Estariam os melhores momentos da luta do Wilson Reis e do Kassasaki. Vamos então para o resultado oficial com a voz do UFC Bruce Buffer. E aí, vitória por decisão unânime de Wilson Reis.